E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui na conta do AN, temos aqui 4 containers para abrir Esse vídeo aqui é o último vídeo com essas missões, pessoal, o último vídeo com essas missões Desse estilo aqui de missões por grupo, né? Missão... cadeia de missão, né? Cadeia de missão O último vídeo, o próximo vídeo já vai ser comigo jogando com as novas missões aqui Então no próximo vídeo nós vamos entender como é que funciona também, certo? Provavelmente vocês já entendem, ou se você ainda não entende, no próximo vídeo que eu for lançar Eu vou tentar explicar o que eu entendi, certo? Vamos lá, estamos aqui, eu vou com essa combinação, pessoal, porque eu gostei muito Gostei de uma de Striker, achei bem maneiro, vamos com ela de novo, certo? Vamos abrir aqui os 4 containers e vamos ver o que vem, mano Só falta vir coisa, né? Nem abrir vai, nem abrir vai porque ninguém quer ver o que vem, é brincadeira É brincadeira Vamos abrir mais um, torcer pra vir coisa boa Ele tá nervoso, não quer abrir não, hein? Pelo amor, não é possível Mano, esses últimos tão sendo, hein? Cês tão vendo, cês lembram? Cês tão vendo tudo Opa, nem queria Mas eu nem queria Mas eu nem queria Portugal, Portugal É, como é que fala, é? É, gajo Os gajos Que assistem o canal aí, ó Viu? Vou usar em homenagem a vocês, hein? Vou usar, vou usar Rapaz, pelos flancos de Raul Meirelles Por aí Opa, mas eu nem queria Se pega essa conta, tem um monte, né? Mas drug de vida É sempre bom É, cadê o pintor de Portugal, rapaz? Bicho aqui, vai ficar doido Portugal, Cristiano Ronaldo e... E tudo mais Ninguém segura Cadê? Cadê? Tá aqui Portugal Tem o Deco também Deixa eu ver mais quem Hilário Tem o... Eu sou fã Raul Meirelles É o que eu gosto de falar o nome dele Raul Meirelles Meirelles Rapaz Vamos lá, vamos lá Vamos dar o play aqui Tem mais quem? Vamos ver aqui, ó Temos o Bruno Alves Que eu lembro Dani Quaresma É, rapaz Mas quem? João Moutinho Deixa eu ver Tinha um centroavante muito bom, cara Esqueci o nome do centroavante Esqueci mesmo Ó, eu tenho que lembrar mais alguém Tem o Fábio Coentrão, né? Tinha, não sei onde é que ele tá Mas Fábio Coentrão Rui Patricio Rapaz Fã aqui de futebol O cara aqui é fã de futebol Vocês não estão ligados Deixa eu ver mais quem, mano É difícil de lembrar agora Mas é por aí Por aí Portugal é nóis Bom, galera Se puder deixar um gostei E compartilhar o vídeo Muito obrigado O canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã E também Às 8 horas da noite Beleza, pessoal? Travou, olha que beleza Não acontece Geralmente não Mas travou aqui Que beleza Olha só Que coisa legal, hein? Já já eu volto aí Bom, galera Finalmente Estou aqui na batalha Demorou, mano, pra entrar Finalmente Platão Salve, Platão Ó, ó Se escondeu Estamos aqui no modo Modo assalto É isso? Modo assalto Tentar acertar o pequeno ali, ó Ah, não Já estou nervoso com esse cara Esse cara Eu já vou Infernizar ele Valeu, Isda Você é o cara, hein? Quem é que está aqui? Daqui a 52 tiros Você consegue me matar, mano Mas você pode continuar tentando aí, valeu? Mais 52 Pronto Dorme aí Eu tinha que estar num lugar Opa Cinco anos Eu tinha que estar num lugar Assim que eu consiga ver o cara Sem dar tempo dele se esconder Opa, aquele ali vai tomar Tomou muito dano Não morreu, mas Agora morreu Tem um cara vindo atrás de mim Olha ele ali, ó Mina? Hihihihihihihihihi Ai, ai Enfim Quem atirou em mim? Não vi Ó Profissional Errou Como é que eu não dei dano? Beleza E aí Especialista É nóis, mano Salve aí O Platão também está no jogo Bom, deixa eu tentar capturar aqui O pessoal está Está doidão Tomou 800 Mais 800 E morreu Acelera Vamos tentar Deixa a mina Pisei na mina É brincadeira Colocaram mina ali Não tinha o que fazer Infelizmente Tentar de novo aqui Olha o Platão ali Bicho doido Japonês Coreano Na verdade Japonês Estou malucão Me ajuda Time A mina Pelo amor Estou quase morrendo aqui Ainda bem que o shaft Não atirou Ó Acertei dois Lá em cima Estou sem vida nenhuma Eu vou soltar essa bandeira aqui Porque se algum aliado Né Ah, garoto Mito Tá, eu vou morrer Que mentira, hein Bom, tem que tentar capturar, véi Mas Está meio esquisito esse jogo Não sei porquê O pessoal já dominou aqui Dominaram a base La base Exita Não dá nem tempo De tirar direito Tem que ficar mais de longe Salve Platão Salve aí, mano Bicho doido Vamos tentar capturar aqui Pelo lado de cá Aproveitar a questão Tudo do lado de lá Usar Covardia às vezes também Né Dá certo O problema É as 52 minas Que tem na base deles Esse é um problema Deixa eu ver se tem mina por aqui Olha lá, ó Covardia Pronto Que trilho da mina mesmo Não precisa nem drugar a vida aqui É bom que eu morro E eu já volto já Para a base de uma vez Tem um carinha aqui, ó Outro lugar especial Pé dele Mas Não sei se vai fazer Muita diferença não Vamos pegar o outro lado lá Vamos tentar Tomei um violento Mas temos Duco de vida aqui Veja comigo Tentar levar mais uma, hein Putz Tem uns 5 ali agora Como é que pode Não vem não 5 antes Pelo amor Covardia Isso aí foi covardia Tomei o primeiro Que o Mito aqui joga muito Vamos tentar de novo Por aqui Tem mina aqui, será? Aí, ok Colocaram duas minas Exatamente no mesmo lugar Por isso que eu tomei Aquele dano violento E morri Se fosse uma mina só Eu teria sobrevivido Mas, tipo Bem feito Errou Mas, tipo Se não tivesse duas minas Sabia que eu Caramba Eu achei que eu tinha Passado por cima ali Sem tomar dano nenhum Cadê? Cadê a capivara? Cadê? Tá ali no meio Vou tentar Mas Meio difícil Tento ou não tento? Pessoal por cima Tem vantagem Vou tentar É, ali Tá de boa Pessoal de cima Tenta capturar Vamos lá Blindei Eu ganhei vida Deixa a mina Vamos Ah, mano Eu to tentando O time não ajuda Pelo amor de Deus Vocês estão vendo Que eu to tentando aqui Cinco vezes Que eu já quase consegui Pelo amor de Deus Os caras viciados em mina Pra quê? Pra quê? Ai, ai, ai Ó, ó Ó o travamento Travamento vem como sempre E ajuda, né? Vou tentar Vim por aqui Apesar de eu achar Que vai ter muita mina aqui Já que Não passamos por aqui Não passamos por aqui ainda Ah Ah, garoto Não tem nenhuma mina aqui Olha só que legal Ajudei, galera Fiz o que eu pude ali Entendeu? Mas tá difícil Pessoal também, ui Me ajuda aí Eu vou ficar apotando sozinho Pessoal tá doidão nessa batalha aqui Não tem limite Boa time Isso aí, ó O time tem que trabalhar junto Vamos lá Peguei chamas Esse garoto Deixa eu passar aqui Pelo amor É brincadeira Não tinha nem o que fazer Vocês viram Já no lugar especial Colocaram 50 mina ali Aí ficou difícil pra mim Olha o ricochete, velho Você vai vir mesmo Mas você vai tomar tanto dano Tomaria tanto dano Se eu tivesse Carregando isso aqui Mas vai tomar ainda Ó, ó Violenta, hein Toma isso aí, ó Vai E pronto Ó, tentamos aqui, né O time acordou só agora Brincadeira Só tava eu tentando Mas tá bom Tentamos aqui Tentamos Ficamos primeiro, bicho doido Salve a todo mundo, pessoal É nóis Vamos continuar Vamos mais um, galera Vamos mais um aqui Já já eu volto aí Bom, galera Entrei Tamo aqui, ó Barda Captura de bandeira Tamo ganhando Olha só que beleza Deixou uma mina aqui Quem me acertou na covardia De onde veio o tirinho Opa Ó o M0 ali O M0 Foge não Ah, dei dois danos Tá bom Acertei dois tiros, né Bom, leva na nossa Vamos tentar devolver A nossa é azul A nossa tá ali Oxe O cara pegou a bandeira E escondeu a nossa base Todo errado, mano Calma, Isda Calma Toma esse Violenta aí Pronto Boa, time Isso aí, ó Já fizemos três pontos Pera, mano Tá nervoso? Boa, garoto Esse cara aqui Leva mesmo Os caras tão jogando muito Pera que meu tiro Não subiu Pera aí Essa torreta é boa Quanto a carroceria pesada, né Porque o pessoal Carroceria pesada Eles se movimentam De forma mais lenta Né E o pessoal De carroceria pesada Eles precisam De mais tiros Pra serem mortos Então Se esconde não, amigo Fica aí Boa Muito bom Tomou uns danos Violentos E não morreu Não sei o que aconteceu Não me pergunte Já que ele é M0 E eu tava com destruição dupla Talvez alguns tiros Pegaram fora, né Boa Dei dano nos dois Ali, ó Vai rápido Rápido Pelo amor Demora muito Pra carregar o M0 Eu gosto de atirar É bom atirar Com os quatro tiros É maneiro Não se esconda Não se esconda Isso, garoto Muito bom Tomou quase mil De dano ali, ó Com calma O amigão ali Não vai conseguir se esconder Mas mataram ele É bom camperar Com isso aqui, rapaz Vocês não estão ligados É maneirão Tem um cara ali Ó o Vespinha subindo ali Que doideira Tomou violenta o Vespinha? Hehehe Não adianta se esconder, mano Não adianta Nossa, errei os tiros todos Pera aí Bandeira nossa tá aqui Liga a destruição E aí, amiguinho Tomou um E mais um Master Premium Tem uma elétrica ali, ó Vem, elétrico Vem, eu encaro você Você acha que não, né? Esse é o amigo Izz Daí, ó Como é que ele me matou? Tá M5 aquilo ali Como é que pode? Tá M5 Pode ver Que tá assim Vamos tentar pegar essa bandeira Você vê que meu time já tá pegando, né? Meu time não tem limite Ninguém segura E aí, amiguinho Carrega logo Carrega, carrega Boa 5 anos Termina aí, amigo Boa Isso aí, ó Esse tem 5 anos de curso Morri Morri e usar especial Você acredita? Meu especial foi ativado E eu morri Que triste Mas ganhamos Chupa essa manga 7x1 Pra cá, né? Pra cá Top É, rapaz Ficamos quase em último Mas Mano, M0 E eu tô, né? Eu meio que tô aprendendo Eu quase não joguei com essa torreta Mas tá me do bem Tá me do bem Bom, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Jogamos mais um pouco aqui De Striker Eu acredito que M1 e M2 Deve carregar aquela barrinha Muito mais rápido E deve ser melhor Pra Ativar os 4 tiros, né? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo